Você não sabe como eu estou, você não sabe o que eu passei A noite toda chama do seu nome, contando as vezes que eu te liguei A saudade é demais, tirando minha paz, não sei o que eu vou fazer Eu vou virar o copo, entrar no celular, de um jeito ou de outro eu vou te esquecer Já não posso mais tentar te convencer Seu coração é de pé no seu E eu vou me imudir, eu já tenho É uma marga em todos, destruí o meu sentimento E agora me pergunta como estou, se está tudo bem Adivinha o estrago que fez, não consigo mais amar ninguém Você não sabe como eu estou, você não sabe o que eu passei A noite toda chama do seu nome, contando as vezes que eu te liguei A saudade é demais, tirando minha paz, não sei o que eu vou fazer Eu vou virar o copo, entrar no celular, de um jeito ou de outro eu vou te esquecer Já não posso mais tentar te convencer Seu coração é de pé no seu E eu vou me imudir, ao mesmo tempo É uma marga em todos, destruí o meu sentimento E agora me pergunta como estou, se está tudo bem Adivinha o estrago que fez, não consigo mais amar ninguém Você não sabe como eu estou, você não sabe o que eu passei A noite toda chama do seu nome, contando as vezes que eu te liguei A saudade é demais, tirando minha paz, não sei o que eu vou fazer Eu vou virar o copo, entrar no celular, de um jeito ou de outro eu vou te esquecer A noite toda chama do seu nome, não sei o que eu passei A noite toda chama do seu nome, contando as vezes que eu te liguei A saudade é demais, tirando minha paz, não sei o que eu vou fazer Eu vou virar o copo, entrar no celular, de um jeito ou de outro eu vou te esquecer Ei, 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 ei... Ei, ei... Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar Com amor Tu, por tanto tempo carreguei Sua foto desbordada hoje Papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha eu toque E você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria amor Contatos para shows 75, 99, 10, 88, 005 Por, por tanto tempo carreguei Sua foto desbordada hoje Papel em branco chorava pelos cantos Imagina Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha eu toque E você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria amor Ao índio Eu quis tanto esse momento De te dar a mão Do meu coração E ter casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu a daria amor Despertando o 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 amor E ela nem sabe Que tem choupão e flor Com seu batom Eu descrevi cada detalhe no banheiro Esse boato que te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí Só rola no rio, cê vai saber com quem eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai no choro agora e leio nesse inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu ver te ver se possível Ela tem o do mesmo Eu vou te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí Só rola no rio, cê vai saber com quem eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai no choro agora e leio nesse inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu ver te ver se possível Ela tem o do mesmo Eu vou te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba E eu só te trocaria se fosse por você mesmo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cadeiro E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é seu solteiro E se adiantou alguma coisa Por ar alívio o passageiro Deixar umas quatro ou cinco voltas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber só o que tem feito, o que você espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é seu solteiro Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber só o que tem feito, o que você espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito, o que você espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber só o que tem feito, o que você espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito, o que você espera Eu era, eu era Eu era Eu era Eu era Eu sei que sou culpado do meu sofrimento Tá bem que me avisaram pra eu não me apaixonar por você Mas simplesmente eu não dei a atenção Quando a gente ama é claro que fica refém do coração Mas se com ser e fosse bom era vendido Eu paguei um preço alto por não ter ouvido E de novo eu fui traído Quando a gente ama é assim Perde a noção, perde o juízo Mas de tudo pelo amor bandido Bebe, briga, chora e chega os amigos Quando a gente ama é assim Mesmo sabendo que não darei nada O dia todo ouvindo um modão Com celular na mão e tomando cachaça Contatos para shows 75 99 10 88005 Oi publicidade, tamo junto Mas simplesmente eu não dei a atenção Quando a gente ama é claro que fica refém do coração Mas se com ser e fosse bom era vendido Eu paguei um preço alto por não ter ouvido E de novo eu fui traído Quando a gente ama é assim Perde a noção, perde o juízo Mas de tudo pelo amor bandido Bebe, briga, chora e chega os amigos Quando a gente ama é assim Mesmo sabendo que não darei nada O dia todo ouvindo um modão Com celular na mão e tomando cachaça O dia todo ouvindo um modão Com celular na mão e tomando cachaça Não tô ligando Em me importando Por que cê fala o que tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dois dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu te vejo Só que não Já faz três dias que eu não paro de chorar Já faz três dias que eu tô na porta de um bar Já faz três dias que eu não sei o que é dormir Já faz três dias sem você aqui Já faz três dias que eu não paro de chorar Já faz três dias que eu tô na porta de um bar Já faz três dias que eu não sei o que é dormir Já faz três dias sem você aqui Já faz três dias que eu não sei o que é dormir Eu morrei e tô bem, soltinha Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que ele sei e quer dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que ele sei e quer dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que ele sei e quer dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz três dias que você quer dormir, já faz três dias sem você aqui Vou te ver bater em minha porta, não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente e esperar você vai ver Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas, sua arrogança virar caída Vai sentir no peito uma dor que não mata, vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber que com amor não se brinca Ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você e com amor não se brinca Ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você e o que eu falei você pode escrever Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas, sua arrogança virar recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata, vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber que com amor não se brinca Ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você e com amor não se brinca Ai, 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 e você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você e o que eu falei você pode escrever Ai, 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 avião Coração apaixonado Batendo forte num beijo colado As mãos suando quando estou do lado Se arrepiando com sussurros no ouvido Fica hoje comigo Amanhã vai sentir no céu pra vida inteira Pensa no futuro agora é terneira Pense no presente que separe pra nós dois Fica hoje comigo Amanhã quando passa a embriaguez A gente decide seguir toda vez Mas agora não é hora de falar de amor Pego, não pego, amo quando eu puder, chão safado de rosto Eu quero em quem me quer Pego, não pego, amo quando eu puder, chão safado de rosto Fica comigo quem quiser Pego, não pego, amo quando eu puder, chão safado de rosto Eu quero em quem me quer Pego, não pego, amo quando eu puder, chão safado de rosto C.M.S. Produções 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 C.M.S. C.M.S. C.M.S.